Pessoal, continuando aqui com o nosso carrucel aqui, eu peguei três imagens aqui, quaisquer que eu tinha aqui no meu computador, certo? Se você abrir ela aqui, vamos abrir ela aqui, vocês já vão ter uma ideia mais ou menos assim de tamanho e tal. Esse tamanho aqui, ah, esse aqui como ficou desfocado, agora que eu vi, deve ter pegado uma imagem pequena, isso aqui é uma palestra que eu dei, tudo bem. Então, deixa eu pegar esses caras aqui, deixa eu ver quais são os seus tamanhos aqui. Mas só vejo que tem tamanhos diferenciados e tal, mas tudo bem, vamos lá. Vamos trabalhar com esses aqui mesmo, agora nesse momento. Então, vamos lá para o nosso código aqui. E eu até vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou, eu até vou, como esse aqui é carrucel, eu até vou tirar, eu vou tirar todas essas outras coisas aqui, que não envolvem o carrucel aqui, para não dar confusão aqui na cabeça de vocês. Vou deixar esse jumbo aqui também, certo? Vou deixar somente aqui a parte do carrucel, tá ok? Somente até aqui. E daí depois eu vou explicar exatamente tudo aqui, tá ok? Ok. Olha só, então, temos aqui somente o carrucel. Tá, olha, vejo que não tem mais nada a não ser esse carrucel aqui. Então, vamos botar essas imagens primeiramente e depois eu quero estar explicando tudo o que ele faz. Então, pessoal, essas imagens eu coloquei aqui dentro de fontes imagens. Então, eu tenho aqui filhos, google e palestra, tá ok? Vamos lá, então, filhos, google e palestra. Vamos lá, então. Aqui, imagens para filhos, ponto, já não lembro mais como é que é o nome aqui. Filhos, JPG, maiúsculo. Filhos, ponto, JPG. JPG. Aí tem um outro lá que vai ser o google, imagens para google, ponto, JPG, certo? E você pode até vir aqui, deixa eu deixar esse... Vamos copiar aqui, mais um item aqui. Ctrl C. Deixa eu apagar esse cara aqui. Ctrl V. E aqui, então, o último é qualquer mesmo. Palestra, ponto, JPG. Então, o meu palestra, palestra, ponto, JPG, certo? Muito bem. Então, feito isso, vamos testar aqui. Olha só. Vejo que está aqui eles, então, o carrossel aqui. Ele vai estar modificando... Ele vai... Automaticamente, ele vai ir para a próxima imagem. Tá certo? Vamos aguardar aqui. Foi para a próxima imagem. Opa. Travou aqui. Olha. Vejo que ele está indo aqui automaticamente para a próxima imagem. Beleza. Daí a pouco, você acha, mas isso aqui ficou muito grande, né? Vamos ver como é que se ele comporta aqui na questão aqui do... Vejo que eu estou redimensionando aqui. Vejo que conforme eu vou redimensionando aqui, ele vai ficando aqui. Ou seja, ele automaticamente já está aqui para ocupar aqui, funcionar aqui para dispositivos móveis, né? Vou dar um F12 aqui. Certo? Vejo que estou vendo aqui no iPhone pegar aqui 100% aqui, ó. Está vendo aqui? Olha só. Ele já está prontinho aqui, esse carrossel aqui para dispositivos móveis também. Tá ok? Então, vejo que conforme você vai aumentando, diminuindo, ele vai se encaixando aqui, ó. Está vendo aqui? Isso é legal, né? Vai aqui. Isso é a responsividade realmente incrível aí dessa ferramenta aqui, tá ok? É claro que você ainda pode melhorar isso aqui. Por exemplo, vejo que... Eu vou pegar aqui, ó. Vejo que... Aqui, ó. Vejo que isso aqui ficou muito para baixo. O que você pode fazer? Você pode fazer com que isso aqui tudo ocupe 12 colunas bem certinho. Olha só. Vamos melhorar aqui essa programação. Você pode vir aqui e colocar aqui, por exemplo, um container e melhorar esse código aqui para ele ficar mais ajustado a essas imagens, tá ok? Então, como que você poderia fazer? A gente simplesmente poderia vir aqui, botar tudo isso aqui dentro de um container. Então, vamos abrir aqui. Div class container, né? Ok. Então, já vamos vir aqui, já vamos lá embaixo. Certo? Depois do Glyph aqui. E vamos finalizar. E vamos botar aqui a nossa div. Tá ok? Deixa eu só ver essa div a qual ela pertence. Não sei se ela não está... Ah, tá. Essa aqui é do carrossel. Ok? Estão vendo que ele ficou sublinhado ali, né? Beleza. Então, vamos abrir aqui mais uma div aqui. Mais uma div aqui. Para a gente trabalhar com linhas aqui. Então, div class. Então, how. Você lembra, né? Que a gente trabalhou com isso aqui. E para finalizar, aqui mais um div aqui. Nós vamos estar trabalhando aqui com um... Vou pegar aqui um class aqui. Um container aqui. Para trabalhar aqui com col... Até eu vou botar aqui, pessoal, o xs. Ocupando todas as 12 linhas. Então, dessa forma, qual que é a ideia? A ideia é que ele ocupe exatamente as 12 linhas aqui, bem certinho. E aqui finalizamos mais uma. E aqui finalizamos mais uma. Ctrl S. Deixa eu ativar aqui. Olha aqui. Olha como ficou melhor agora. Está vendo aqui? Olha só. Vejo que ele está mais centralizado aqui. Ficou bem mais ajeitado. Claro que o ideal, pessoal, é você trabalhar com essas imagens aqui. O ideal é você trabalhar com essas imagens sempre da melhor forma possível. Tendo um tamanho. Você vai ter um design lá que vai estar trabalhando. Já vem com todas as imagens do mesmo tamanho. Não é que nem aqui que a gente pegou qualquer imagem, né? E aqui, conforme você vai diminuindo aqui. Certo? Olha lá. Ele está diminuindo aqui o tamanho. Certo? Ou seja, já está se ajustando aqui automaticamente. Aí, conforme a tua aplicação. Certo? Então, está aqui. Está aqui, então, o uso aqui do Ctrl S. E claro, tá, pessoal? Aqui, tem que vir aqui. Tem outras opções aqui também. Você pode estar testando. Então, vale a pena você fazer o quê? Vale a pena você ir ali. Por exemplo, que nem aqui. Ele está dizendo, você pode botar aqui um H3. Né? Para você colocar um texto. Então, eu vou botar um P também aqui para você colocar alguma informação. Também pode fazer isso sem nenhum problema. É só você botar esse carrossel Caption. Já vamos fazer isso aqui. Então, Ctrl C aqui. Já que estamos aqui, já vamos fazer isso. Tá? Veja só, pessoal. Veja que nós temos que carrossel Caption. Está vendo aqui? Ele já traz aqui. Aqui você já pode estar colocando exatamente o que tem ali. H3 e um P, por exemplo. Deixa eu copiar só esses dois aqui. Ctrl C. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Vamos lá na primeira aqui. Filhos, né? Vou botar aqui um Ctrl V aqui. Já podemos estar colocando aqui alguma coisa deles. Então, por exemplo. Filhos do Neri. Aí, posso colocar aqui, então. Gustavo, Gustavo e Júlia são os filhos do Neri. Pronto. É uma coisa bem simples, né? Só para a gente poder. Aqui do Google. Então, temos aqui um H3 também. Já que é o que ele está indicando para mim, né, pessoal? Então, Neri no Google. E aqui, então, a gente pode botar aqui uma informaçãozinha aqui. Durante a visita do Neri ao Vale do Silício, foi conhecer o Google. Isso aqui até eu falo nas minhas palestras, sabe, pessoal? Tem coisas bem legais que eu aprendi lá, que acho que vale a pena você saber. Então, me contatem para uma palestra aqui que eu vou contar muita coisa legal para vocês. Ok? Então, vamos finalizar aqui. Essa foto é de uma palestra para 1.200 alunos em Rondonópolis, Mato Grosso. Isso aqui é verdade, tá? Beleza. Temos aqui. Vamos ativar aqui. Então, o que acontece? Olha só, está vendo que aqui, então, para cada um deles aparece que é Filhos do Neri, certo? Aqui já vai aparecer Neri no Google durante a visita do Neri ao Vale do Silício. Ou seja, tem uma informaçãozinha a mais aí que complementa a imagem propriamente dita. Está certo, pessoal? Então, realmente é muito interessante. Olha, tu vai vendo aqui. Aí, de repente, vamos testar isso aqui. Como é que ficaria ele aqui no celular, aqui no iPhone 5. Estão vendo aqui? Olha só. Que legal. Assim, você estaria vendo ele no iPhone. Ok? Vamos lá. Vamos testar lá no Galaxy, beleza? Aqui, olha como é que seria no Galaxy. Certo? Então, realmente, muito no iPad já fica um pouquinho melhor, né? Está aqui 100%. Já ficou melhor. Está certo, pessoal? Interessante, né? Vejo que a imagem aqui ocupando exatamente 100% do espaço. Ficando, sim, realmente perfeito. Um grande abraço, até mais e tchau. Tchau.